Uma mulher de 40 anos foi agredida ontem à tarde na zona rural de Varginha. A filha dela contou à polícia que um homem desconhecido teria pedido água para a vítima e que em seguida ele teria partido para cima dela. Cláudia Aparecida Cainelli Mariano teve vários ferimentos na cabeça e está internada. A suspeita é que ela tenha sido espancada com um tijolo. Vamos ver, balança aí. A vítima é Cláudia Aparecida Cainelli Mariano, de 40 anos. Na porta do Hospital Regional em Varginha, onde a mulher está internada, parentes estavam desolados. Mayra é filha da Cláudia. As duas estavam em casa quando tudo aconteceu. Chegou um rapaz pedindo água. E a minha mãe foi levar água para ele. E aí passou um tempinho, eu ouvi ela gritando por socorro. E eu corri até a estrada para ver o que era, eu vi o cara agredindo a minha mãe. Segundo a filha, ela só viu que o homem vestia roupas escuras. Com medo, a jovem apenas pegou o celular e correu para o mato. Corri por medo dele voltar e querer me agredir e me matar. Eu fugi, escondi no mato para poder ligar para o meu pai. Foi então que eles chegaram para prestar socorro para minha mãe. Já a mãe da vítima ainda tenta entender o que aconteceu. Segundo ela, a filha é uma boa pessoa. Eu acho que ela não merecia passar por isso que ela está passando. É uma pessoa legal e ela não desfaz de ninguém. Todo mundo que vai precisar dela, ela está ali ausente para a pessoa que precisa dela. Não pense em maldade. O caso foi aqui na zona rural de Varginha. A vítima mora naquela casa com o marido e os dois filhos. Foi lá que as agressões teriam começado. Mas o marido da vítima acredita que o suspeito tenha levado a mulher à força até aquela outra propriedade que fica bem de frente à casa da família. As agressões aconteceram no fundo do imóvel. No local ainda estão as marcas de sangue e o tijolo usado pelo suspeito. Ele veio para matar ela. Ele veio para matar ela e disse, eu tenho certeza que ele veio para matar, porque é o tijolo lá que bateu na cabeça dela, a garrafa que ele quebrou na cabeça dela. Agora, para que um trem desse? Segundo a polícia militar, o caso está sendo tratado como tentativa de homicídio. Devido à gravidade dos ferimentos, ao invés de registrarmos como lesão corporal, registramos como um homicídio tentado. Porque foram muitos, foram, os ferimentos foram muito graves. A PM informou ainda que novas testemunhas já estão sendo ouvidas para ajudar no caso. Nós estamos correndo atrás de outras informações no entorno da fazenda para tentarmos identificar esse autor. Cláudia teve cortes profundos na cabeça e está internada no CTI. O estado de saúde dela é grave. A família pede justiça. O caboclo que fez um trem desse, se foi amando de alguém, se tem alguém por trás disso, eu quero justiça. Eu quero que ache esse caboclo que fez isso com a minha esposa e quero que ache quem mandou ele fazer. O coração está todo despedaçado, né? Sabendo que a minha mãe está internada em estado grave. É difícil, porque o que fizeram com a minha mãe foi uma convardia. Eu quero que essa pessoa pague pelo que ela fez. Eu não quero que isso seja esquecido, porque eu quero que ele paga pelo que ele fez com a minha mãe, porque essa pessoa é um monstro. Olha só, se alguém tem alguma informação, liga para a polícia. E tomara que a polícia pegue quem é que fez isso antes que o marido dela pegue, né? Porque aí, para não ter que cortar essa pessoa em pedacinhos. Porque o cara tem que ser muito covarde. Vai lá, pede um copo d'água. Está vendo que a gente não pode ter o coração muito bom? Às vezes você chega assim e fala assim, ah, mas a pessoa pediu um copo d'água. Pois é, foi lá, mas pode disfarçar, pediu um copo d'água e depois acabou espancando a mulher. E a menina ainda conseguiu fugir e pedir socorro. Senão poderiam ter sido as duas, poderiam ter morrido as duas. A polícia tem que investigar, tem que chegar e nós vamos continuar acompanhando esse caso aqui no Balanço Geral.